O que os irmãos prestem atenção demais é que na hora que a gente forquece, depois a gente forquece, mas a execução do índio vai ser dessa forma. Quando chegar um pouco a abertura do ar, no final, eu vou indicar aqui cada movimento manual que não tem, é só os irmãos viram comigo, tá bem? A CIDADE NO BRASIL 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 e você canta na emprega com a tua alma, acredita no que você está cantando aqui, tem vigor no céu com a tua alma aqui se a sabedoria não está aí não adianta, a sabedoria é sem vigor a sabedoria está aí, o vigor está aí, porque a sabedoria é te tomando, e vigor é a disposição para caminhar, glória a Deus você vai achar o povo, você vai estar no meio do povo não vai faltar o auxílio do alto, glória a Deus só que olha pra mim eu quero assim, aqui começa com vós a palavra, glória que eu me envio, solta a voz terceira história ó alma cansada glória ao Senhor e não vai faltar é o ao Amém. Amém. Amém.